Nossa segunda palestra será com a psicóloga Kátia Ricard de Abril. Psicóloga, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, turma de 82, com especialização em análise transacional pela FATEP-UNAT, é membro clínico certificado pela Associação Latino-Americana de Análise Transacional, a LAT, e pela União Nacional de Analistas Transacionais, UNAT Brasil. Foi presidente, vice-presidente e diretora de comunicação da UNAT Brasil. Atualmente, é diretora da Ego Clínica e Consultoria em São José do Rio Preto, São Paulo, onde realiza atendimentos de psicoterapia com crianças, adolescentes, adultos e famílias. Seu consultório virtual está situado na plataforma Terapia de Bolso, www.terapiadebolso.com.br. É consultora em gestão de pessoas, atualmente na transportadora Martinelli e empresas da Rede Tem e Rede Max. É rotariana desde 2000. Foi presidente do Rotary Clube de São José do Rio Preto no ano rotário 2006-2007. Protocolo, presidente de Avenidas de Serviços e é governador assistente do Grupo 07 da Gestão Atual. Publicou livros na área de psicologia, é articulista do Jornal Diário da Região, revista Bem-Estar e palestrante. Com a coleção de suculentas e produz sabonetes e velas para sua loja virtual Saboaria Espada Alva. Bem-vinda, Cátia. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Muito prazer em estar aqui com vocês, embora bastante abalada também, com a perda de um grande líder no nosso distrito. Quando eu fui convidada para ministrar uma palestra no Highland, eu perguntei qual era o tema e me foi passado o tema liderança positiva. E aí eu fiquei pensando, bom, o que será isso, né? Porque eu, nos meus mais de 30 anos de carreira, eu nunca pensei em uma liderança que não fosse positiva. Mas se existe a positiva, então, é porque existe a negativa. E aí eu fui estudar, porque é uma coisa que eu faço, embora já esteja bastante avançada em termos de experiência, mas as novidades acontecem diariamente, como o palestrante acabou de dizer. Nós temos que estar sempre nos atualizando e nos reinventando. E aí eu fiquei pensando, bom, a liderança negativa eu conheço. Conheço porque eu a vejo todos os dias nas empresas, nas ruas, nos grupos, em qualquer lugar onde tenha mais de duas pessoas, é muito provável que a gente encontre um líder que exerça essa liderança de modo negativo. E eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, eu fiquei pensando, e o que é essa liderança positiva? E aí pesquisei e encontrei a liderança positiva baseada no conceito de psicologia positiva, que tem como o seu fundamento filosófico aplicado à liderança positiva. Então, a liderança positiva vem da psicologia positiva. E o que é isso? Ela foi criada por Martin Seligman, a psicologia positiva, é o criador dela. E a essência da psicologia positiva é entender o ser humano na visão daquilo que ele tem de melhor. Então, a liderança positiva é uma proposta de um olhar diferente para os membros da equipe, tendo foco nas suas competências, naquilo que eles têm de melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Pelé. Vocês já pensaram, por exemplo, se o Pelé fosse colocar o foco na vida dele para ele fortalecer um ponto fraco dele, como, por exemplo, uma habilidade para a música? Se ele fosse colocar o foco no ponto fraco dele e não investir no ponto forte dele, que era jogar futebol, ele não teria sido quem ele foi e quem ele é. Então, melhorar os pontos fracos não é o foco da liderança positiva, e sim investir nos pontos fortes. Na escola, por exemplo, vocês podem ver que existem nas escolas os chamados reforços de reforço, para aqueles alunos que não têm um desempenho bom em determinadas matérias. Então, para eles terem uma nota melhor, eles assistem aulas de reforço. E o que acontece com aqueles alunos que se destacam, que tiram notas boas nas matérias? Existe aula de aperfeiçoamento para esses alunos? Não. Então, o nosso sistema escolar também atua dessa forma, querendo fortalecer os pontos fracos, sem pensar em fortalecer ainda mais, melhorar ainda mais aqueles que têm um desempenho bom. O que acontece na nossa cultura? Eu vou falar da cultura brasileira, porque é diferente em outros países. Mas a nossa cultura, quanto mais a pessoa se destaca, quanto mais competência, mais habilidade, mais tudo, mais conhecimento ela tem, mais ela é temida. Então, as pessoas querem alguém que seja bom para fazer parte da sua equipe, mas não tão bom assim, porque isso assusta muitos líderes. Sim, eu quero que seja bom, mas que eu saiba lidar com essa pessoa, ou seja bom para mim. E aí entra aquela liderança onde a pessoa busca os seus liderados para si. E eu entendo isso como a liderança negativa. A pessoa que monta uma equipe para ela. Isso é muito comum nas organizações. O chefe é ruim, muito ruim, como líder, mas ele quer uma equipe que seja pior que ele, que é para ele se sentir à vontade, que é para ele não se sentir tão ruim assim. Então, quando você convida a pessoa a colocar foco naquilo que ela tem de bom, essa sensação de menos-valia, de inferioridade, vai dando alívio e a pessoa vai se sentindo bom naquilo, em alguma coisa daquilo que ela faz. Então, a liderança positiva consiste nisso, em você pegar aquilo que tem de melhor, colocar o foco naquilo que tem de melhor. Porque nós sabemos que todos nós somos imperfeitos, todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Então, a liderança positiva, ela potencializa resultados. O líder vai estar colocando o melhor de cada um na melhor das posições, de acordo com o perfil da equipe. E ele, então, faz um mapeamento de talentos. Mas isso não é para ele. Ele, o líder, é o que menos importa nessa história toda. Se ele tiver foco na liderança dele, naquilo que o beneficia, ele está alimentando a sua própria insegurança. Bom, e como que é esse líder oposto do positivo, o negativo? Eu disse para vocês que eu iria falar mais adiante. É o líder desagregador. É aquele líder que... Eu entendo que esse processo é inconsciente, eu entendo que ninguém faria isso deliberadamente, conscientemente. Seria muita burrice. Mas o líder desagregador é aquele que estimula a competição entre os seus membros do grupo. Ele joga as pessoas umas contra as outras. Ele desqualifica. Ele, às vezes, é agressivo. E essa agressividade não é declarada. Ela é velada. Ela é passiva. Hoje, no mundo corporativo, o tipo de agressão que rola é a agressão passiva. É aquela onde a pessoa não fala nada, não ofende, não faz nada de verbal, mas as atitudes dela, a forma como ela conduz, como ela se dirige às pessoas, é que faz com que o outro se sinta desconfortável. E é isso que a gente chama de agressão passiva. O convite ao desconforto e ao mal-estar. Então, o líder desagregador acaba minando a potencialidade do seu próprio grupo. Ele acaba deixando o grupo se degladear entre si. E isso também é um processo inconsciente, porque enquanto ele coloca as pessoas nesse processo conflituoso, ele se sente o cara. Porque o líder desagregador tem como princípio básico a sua insegurança. E esse processo é inconsciente. Bom, eu separei um vídeo que eu uso muito nos meus treinamentos de liderança. E eu vou passar aqui agora. Primeiro, eu vou rezar para dar certo, porque nós fizemos testes aqui de compartilhamento de tela. e eu vou passar para vocês esse vídeo. E a gente vai falar sobre ele depois. Mas, a princípio, eu quero explicar para vocês o seguinte. O que acontece? É um vídeo real, tá? Na situação real. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Uma menina de 13 anos ganhou um prêmio desses, como esses The Voice, né? Uma menina afinadíssima, e ela foi cantar o hino dos Estados Unidos num jogo da NBA. 20 mil pessoas no estádio, né? E vejam o que acontece. Depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. E agora, para o honor americano, e salvo os men e homens serving o nosso país com a national anthem. Pelo menos, como você, a fãs, a winner da Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Nathalie Gilbert. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the stars like stars Stars like last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare And the rocket's red glare And the rocket's red glare Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled And the rocket's red glare Oh, say does that star-spangled O'er the land of the free O'er the land of the free And the home of the brave O'er the land of the free And the rocket's red glare Ela esqueceu a letra, sozinha ali, o público vaia e, num gesto natural, o técnico, o Moshex, técnico dos Portland Trail Blazers, aparece ao seu lado e começa a cantar junto com ela, incentivando-a a continuar. Só ele tomou essa iniciativa de ir lá e ajudar. Quantos estavam ali em volta e ficaram apenas sentindo o drama e observando? Isso mostra como uma atitude de liderança e solidariedade pode fazer diferença para ajudarmos um ser humano a mudar a sua história no jogo da vida. Outro dia, uma cliente minha disse que caiu, tropeçou, caiu na calçada, caiu, se esborrachou no chão e tinha várias pessoas andando pela rua e viram ela cair e ninguém perguntou se ela precisava de algum tipo de ajuda. Ela disse que isso doeu mais do que as esfoliações do tombo que ela levou. Será que isso já aconteceu em nossas vidas? E qual foi a nossa atitude? Foi como a do técnico? Ou nós somos apenas espectadores? Nós estamos no mundo para avaliar aqueles que precisam de ajuda? Ou nós estamos no mundo para ajudar com a nossa solidariedade, com o nosso amor, valorizando as pessoas? E não usando, descartando as pessoas sem o mínimo de respeito de humanidade. É claro que cada um de nós já passou por momentos onde exerceu a liderança. Porque a liderança é construída, ninguém nasce líder. E o mais importante é que cada um de nós, principalmente dentro do Rotary, que é um campo muito útil para o desenvolvimento da liderança, e cada um de nós possa refletir, pensar que tipo de líder eu estou sendo, que tipo de líder eu quero ser. E eu, particularmente, torço para que essa instituição tão forte como o Rotary, possa a cada dia receber pessoas que consigam exercer a sua liderança de uma forma positiva e integradora. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, por estarem aqui me ouvindo, e não sei se está aberto para perguntas, mas se não tiver e alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição no bate-papo aqui ao lado. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada pela palestra. O contato de todos os palestrantes será colocado no grupo, para que os interessados em encaminhar perguntas se façam, tá? Ao final da palestra, ao final do rádio. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado.